Justino Dinamicofe News O plato do sucesso Não é hora pra brigar Muito menos pra brincar Já foi uma semana Não sei o que te toca Fala de uma vez por todas Se já não queres mais ficar aqui Baby fala pra mim Chega de dar voltas Então abre a tua boca Fala alguma coisa que pode convencer E que pode me deixar bem Baby fala não chora Se não dá mais vai embora Fala sério Fala tudo pra mim Hoje eu vou te dar Uma hora de atenção Pra você dizer Se ainda me ama ou não Fala de uma vez Fala de uma vez E não tenha compaixão Hoje eu vou te dar Uma hora de atenção Pra você dizer Se ainda me ama ou não Fala de uma vez Fala de uma vez E não tenha compaixão Ah 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 Puto tem que estar que me deixou aqui E me deixou sem suporte E não tenha compaixão Não minta Não minta não Baby Chega de dar voltas Então abre a tua boca Fala alguma coisa que pode convencer E que pode me deixar bem Baby fala não chora Se não dá mais Se não dá mais vai embora Fala sério Fala tudo pra mim Hoje eu vou te dar Uma hora de atenção Pra você dizer Se ainda me ama ou não Fala de uma vez E não tenha compaixão Ah 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 Hoje eu vou te dar Uma hora de atenção Pra você dizer Se ainda me ama ou não Fala de uma vez E não tenha compaixão Ah 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 My Finsters Se ainda me ama Tchau Se ainda me ama Laura Tchau Amor Spider-Vecos Tchau Se ainda me ama Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti